O melhor clube do mundo é aqui mesmo, é o clube de comédia, às terças-feiras no Teatro do Bairro, no Bairro Alto, sou eu, e outros 5 chouriços. Mas é giro, vale a pena viver, às terças-feiras no Teatro do Bairro não há nada de melhor a acontecer aqui, portanto venham, é às 10, mas é melhor chegarem um bocadinho mais cedo para não ficarem em pé, ou encostados, ou com pouca visibilidade, ou sei lá, venham cedo, é melhor.